Música Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovam o nome de desembargador que será convocado para atuar na Corte. O desembargador Manuel de Oliveira Herarte do Tribunal Regional Federal da 5ª Região vai ocupar temporariamente a vaga do ministro aposentado Napoleão Nunes Maia Filho. A aprovação do nome do magistrado foi feita no início da sessão da Corte Especial desta quarta-feira. Ele vai atuar na primeira turma e na primeira sessão especializadas em direito público até que o futuro ministro seja empossado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou as qualidades do desembargador. Conhecido por todos pela sua capacidade jurídica, pelo seu currículo, pela sua vida ética, mas sobretudo pela sua capacidade também de produtividade. Natural de gravatar em Pernambuco, Manuel de Oliveira Herarte é formado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco. O desembargador presidiu o TRF-5, onde atua desde 2007. Antes de ingressar na Corte Regional, foi juiz federal, juiz de direito e juiz auditor da Justiça Militar. Ele é professor de direito da UFPE e autor de obras jurídicas.